Bom, tá chegando, mais informações, canal Brasil Notícias, sorriu Glei Fagundes, hoje é dia 24 de agosto de 2020. Presta atenção, gente, o governo Lula, o governo petista, deixou aprendizes, pois é, um padre resolveu aplicar na sua paróquia, enfim, os ensinamentos de São Lula Ladrão. Bom, melhor ir pra matéria, né? Vamos à matéria, ó. Padre Robinson, o padre empresário, os negócios suspeitos e a movimentação bilionária. Vamos entender melhor este caos. Esse negócio já tá rolando por aí, mas eu vou falar hoje um pouquinho dele. Pra gente tá... Vamos à matéria. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta aí o sininho das notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária. Se você gosta do nosso trabalho, curta o nosso trabalho, seja um apoiador ou colaborador. Eu quero agradecer as pessoas que têm nos ajudado. Muito obrigado pelo carinho. Vocês perceberam que nós estamos agora com uma qualidade melhor de áudio, a coisa, né? Graças a vocês que têm nos ajudado aí. Vamos lá? Bom, deixa pra lá. Vamos lá, vamos embora. O dinheiro arrecadado pela Associação Filhos do Pai Eterno, a FEP, entidade fundada e comandada pelo padre Robson de Oliveira Pereira, se tornou uma grande empresa, de acordo com o que diz o Ministério Público de Goiás. Presta atenção, gente. Se não tem uma certa semelhança com o governo que a gente conhece. Teve uma movimentação bilionária nos últimos 10 anos. A FEP movimentou em torno de 2 bilhões de reais. Olha só, gente. Uma associação relacionada à igreja e tal movimentou essa dinheirama toda. No relato do promotor Sebastião Marcos Martins percebe-se a maneira suspeita como essa dinheirama foi empregada. As contas bancárias da AFIP foram usadas para fazendas, residências em condomínio fechado, apartamentos em São Paulo, em Goiânia, fazenda em todo o Brasil, mineração. Então, a AFIP hoje é uma grande empresa. Ela tem o argumento religioso, mas ela se converteu em uma grande empresa. Um trocadilho, gente. Se converteu, viu? Vocês entenderam? Vocês querem aceitar Jesus? Convertam-se para Jesus. Aqui no caso, vocês querem aceitar a... Converta-se... Vamos embora. Melhor eu deixar pra lá isso aí. Onde foi que eu parei? Ela tem o argumento religioso, mas ela se converteu em uma grande empresa do estado de Goiás que explora inúmeras atividades, agropecuária, mineração... Cadê? Mineração aqui. Ela compra inúmeros imóveis e vende inúmeros imóveis. Na realidade, o dinheiro da doação dos fiéis deve... Opa! É aqui que a gente começa a prestar atenção. Presta atenção se isso aqui não parece igualzinho. Na realidade, o dinheiro da doação dos fiéis deveria ter sido usado na construção da nova Basílica de Trindade, orçada em 100 milhões de reais. Vamos fazer um comparativo aqui. Um comparativo. Nossa, tinha o Rio São Francisco, uma promessa de um canal... Lembram disso? Isso, né? Ia ser construída aí em 2007, em 5 anos. Num valor aí, uma besteirinha, coisa pouca, negócio de 12, 11, 13 milhões. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Não, menos de 10, né? Vamos continuar. Entretanto, a obra se arrasta há 8 anos e permanece inacabada. Lembraram agora? Com o dinheiro arrecadado, dava para ter construído umas... Ixi, essa foi pior do que o Rio São Francisco. Com o dinheiro arrecadado, dava para ter construído umas 20 basílicas. Caraca, mano. Que situação, hein? Finaliza a matéria. Gente! Na boa, hein? Caramba! São essas coisas... Gente, presta atenção. Vamos fazer aqui jus ao que é jus. A Igreja Católica em si nada tem a ver com isso. Na verdade, a Igreja Católica em si repudia esse tipo de ação. Por exemplo, você que vai... Uma pessoa quando ela é ordenada padre, ela faz alguns votos. Um é o voto do celibato, que não pode ter contato com mulher. Outro deles é... Eu não lembro o nome que se dá esse voto, mas é um voto que a pessoa, o candidato a padre, ele abre mão de tudo que ele tem, riqueza, tudo que ele vira da Igreja. Ele vai viver da Igreja. A Igreja Católica vai dar casa, vai dar comida, vai dar tudo. O que ele precisa, veículo. O que ele precisa, a Igreja Católica vai fornecer para ele. Então, tudo que ele tem não é dele, é da Igreja. Aí, o que acontece? Quando o cara monta um sistema desse aqui e começa a praticar o que ele está praticando, ele foge dos critérios da Igreja Católica. Então, vamos deixar isso aqui bem claro. Para depois alguém dizer assim, a Igreja Católica está roubando os fiéis. Não. A Igreja Católica não está roubando os fiéis. Os fiéis estão sendo enganados por larápios que se disfarçaram de padres. Assim como você vê isso no meio evangélico. Você vê... Infelizmente, em todos os setores, onde existe a possibilidade de você receber algum tipo de contribuição da população, existem aqueles picaretas, né? Os picaretas que estão lá para explorar. E, infelizmente, dentro da Igreja Católica, assim como na evangélica e outras religiões, isso acontece. A gente tem um monte de estelionatários. Então, o que o cara fez? O cara usou da Igreja Católica. O cara se usou doce, da boa vontade dos fiéis. Prometeu construir uma basílica. Criou aí um fundo. Bom, na verdade, um sem fundo. Porque o dinheiro só entrou e ninguém nunca viu encher o negócio. E a obra está lá, se arrastando há oito anos. O valor arrecadado dava para construir 20 basílicas. O que a gente viu aí? Fazendas, imóveis, apartamentos, propriedades, negócio de mineração. Ela deixou de ser. Ela perdeu a sua finalidade. Ela era feita para que era uma fundação para arrecadar fundos para construir uma basílica. Ela se transforma numa empresa. Pronto, ela já perdeu a sua finalidade. E por que, gente, que o padre usou a desculpa de fundação? Porque uma fundação, gente, se eu não me engano, ela é isenta de impostos. Então, quando você pega uma fundação e começa a utilizar ela como se ela fosse uma empresa, você comete um crime. Não pode. E essa turma usa muito essas fundações justamente para isso, para lavar dinheiro. Então, veja que o padre aqui limitou direitinho o senhor Lula. Lavaram dinheiro à vontade, explorando aí o povo. Porque o pessoal com agora 2 bilhões, gente, de reais passou por essa fundação. É muito dinheiro. Isso significa que não tinha só... Na verdade, o que eu acredito é que uma parte pequena foi dos fiéis. Agora, uma parte maior, com certeza, veio de esquemas exclusos de corrupção. E usaram ali a fundação para poder praticar o crime. É triste a gente ver, sabe, um camarada que deveria levar uma palavra de conforto ao povo. Um camarada que deveria ser um porto seguro para as pessoas. Agora, você imagine só uma pessoa se confessando a um padre nessa qualidade. Nós, evangélicos, não temos essa... Nós não praticamos esse ato de confessar, assim como a igreja católica, que você vai lá e confessa, padre, eu pequei e tal. Reza aí depois umas armaritas, uns negócios, uns rosários, tá tudo resolvido. Não, nós não temos essa prática. Agora, você imagine o camarada que vai lá se confessar um padre desse. Buscar a absolvição do pecado. Meu irmão, como é que um camarada desse pode absorver o pecado em nome de Cristo, de alguém? Se ele próprio é o que... Tá explorando o pecador, coitado. Fala pra mim. Acho que o pessoal que se confessou com ele é bom correr pra procurar um padre, porque o negócio tá feio, viu? É bom vocês procurarem um padre de verdade pra se confessar, porque o perdão desse daí, ó... Não rolou, não. Não rolou, não. Mas é triste a gente ver esse tipo de situação. Esses dias atrás, nós tivemos no meio evangélico um padre de uma igreja mundial... O padre... O bispo apóstolo, sei lá onde é que eu vou... Ai, meu Deus, você misturou isso aí. Um apóstolo... É apóstolo lá daquela igreja... Que tem o nome, enfim, lá... Que chamou o outro de amarelinho. Vendendo o tal do feijão que cura o coronavírus. Mil reais o negócio. A justiça alcançou ele. Carcou ele. Meteu a madeira nele. Tá lá agora. Virou réu, parece. E eu acho que é pouco. Você é evangélico, inglês? Você não pode falar... Não, peraí. Eu sou evangélico. Mas não posso apoiar as práticas que vão contra o evangelho. Assim como a igreja católica e muitos padres também, com certeza, repudiam a ação desse padre. São padres como esse. São apóstolos como aquele que mancham o cristianismo no todo, no Brasil e no mundo. Infelizmente. Mas faz parte de fazer o quê? O importante é que a justiça chegou lá e pegou. Dois bilhões de reais, gente. Canal Brasil Notícias. Fui. E aí